É curioso ver o evento oficial e essa questão de que, bem ou mal, os atores centrais, sejam os países, sejam as corporações que estão ajudando ou direcionando a política, na maior parte dos países das economias, que a política hoje é muito subordinada à economia, a gente vê isso em todos os lugares, como é que essas raposas vão reformar o galinheiro de uma maneira que ele seja menos suscetível a ser explorado além da conta? Eu acho que é uma contradição, acho que a gente vive exatamente no mundo de disputa e de tensão, e acho que a gente tem que enxergar desse jeito, não tem soluções únicas. Então, a evidência científica objetiva de que, do jeito que a gente está indo, a coisa vai dar errado, ela serve para todo mundo. Todo mundo sabe que o clima vai ter problemas, só que tem disputas de interesses aí. E aí eu acho que o fato de haver uma mobilização que está por fora do evento oficial, ela exatamente vai procurar e deve enfatizar essa distância. Enfatizar que, assim, estamos acertando na descrição do problema e possivelmente nas linhas de solução, só que está faltando efetividade, está faltando abrir mão de uma dose de poder, está faltando participação, controle social nessa governança. Eu acho que esse é um dos recados que tem que aparecer. Tem gente que acha que tem que ser um recado diferente. Tem vários movimentos sociais que dizem que o problema é que tudo isto é o capitalismo e o capitalismo está se expandindo pelo mundo. Enquanto não acabar o capitalismo, não teremos solução para esse problema. Pode até ser verdade, mas, assim, não tem lugar para ligar e desligar o capitalismo, nem o que vai colocar no lugar. Então, assim, o que a gente faz no mundo real para poder avançar? Então, acho que esse é um desafio que vai se colocar. E ele é tanto político quanto econômico. Ele vai nos dois lados. Essa conferência nos coloca nesse grande dilema. Você quer ver um grande dilema? Quem vai patrocinar a conferência? Você pode ter certeza que quem vai patrocinar a conferência é a Petrobras, a Vale, a Eletrobras. São essas instituições, o BNDES, que vão botar dinheiro para montar a estrutura da conferência. Então, você já tem um grande dilema aí. Você está falando de economia verde. Você vai ter uma série de grandes empresas brasileiras financiando a conferência e com espaço para mostrar aquilo que são as suas ações ambientais. E a gente sabe, morando aqui e conhecendo, quais são, digamos, as contradições que estão inerentes a isso. Um grande sintoma de que essa discussão da economia verde é uma discussão que, digamos assim, que coloca um guarda-chuva tão amplo que cabe tudo, é que no documento, no draft zero, tudo bem que é o primeiro documento, ainda não entrou, é o documento que vai para uma negociação, mas ele já reflete um conjunto de documentos enviados por cada país e pela sociedade. Portanto, ele já traz aqui as contradições. A parte de economia verde não tem nenhum parênteses. Não existem duas propostas. Ele tem um grau de generalidade que cabe tudo, ou seja, ele está em um nível ainda que não responde às grandes questões. Na discussão sobre governança, ele já começa a aparecer alguns parênteses, que vai ser uma organização assim e uma organização assado. Mas também, eu estava até comentando com o Aron, uma coisa que me chama a atenção é que ele propõe novas instituições, mas não discute sequer o modus operandi das Nações Unidas e do multilateralismo. Então, ele propõe as formas com que ele propõe para essas novas organizações ou não atuarem, são as mesmas formas que as Nações Unidas e as instituições vêm trabalhando. O que significa o quê? A conferência é um marco. Da conferência, você extrai os compromissos políticos, as posturas. E aí, como em qualquer processo de política pública, a política pública só acontece como uma resposta a uma demanda da sociedade. O governo estabelece uma política porque aquela política vai atender a uma certa parcela da sociedade. E aí que a gente diz que cabe à sociedade, não só durante a conferência, mas cabe à sociedade se apropriar dos compromissos políticos que vierem para trabalhar entre um evento e outro para isso. Então, por exemplo, se a gente olhar para o Brasil, para boa parte das questões em que a gente avançou em legislações nacionais e políticas nacionais, elas se referenciam em compromissos internacionais assinados pelo Brasil. Então, você vai lá e vai discutir uma nova lei, você vai discutir aquela nova lei e vai cobrar que aquela nova lei esteja coerente com os compromissos assumidos. Nem sempre isso significa efetividade. A gente tem aí, por exemplo, um exemplo talvez hoje mais gritante, é que o Brasil é signatário de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 169, que estabelece que toda incidência, seja de legislação, seja de projetos sobre populações indígenas, autóctones e tradicionais, seja precedida de uma consulta a essas populações, o que significaria que qualquer legislação incidente para essas comunidades, qualquer obra de infraestrutura teria que ser precedida da consulta. O Brasil não faz, não tem feito, tem fingido que tem feito. criou, anteontem, um grupo de trabalho para discutir o mecanismo de consulta, um grupo de trabalho interministerial que não tem a sociedade. Eles vão consultar a sociedade para saber como é que se consulta a sociedade. Então, essa questão da efetividade desses acordos, ela é um processo, e como a gente está vendo, ela é um processo de muito longo prazo. Então, a nossa expectativa tem que ser uma expectativa de tirar compromissos mais objetivos, declarações mais objetivas e um documento mais objetivo possível, o que é praticamente impossível na linguagem da diplomacia, e é por isso que a gente tem sempre visto, por exemplo, se a gente pegar a Convenção de Clima, Copenhagen, Cancun, Durban, as últimas reuniões, todas elas, você nunca vai ver um final de reunião dizendo assim, não houve decisão nenhuma, foi um fracasso. Não, ela chega até a véspera como um fracasso, e a diplomacia tem a capacidade de gerar um documento para dizer, olha, não foi um fracasso, nós temos um documento. No que esse documento efetivamente, concretamente avança? Naquele momento, em nada. Ele avança na oportunidade que ele abre para a sociedade e os setores se apropriarem daquilo e fazer a política interna a cada país tentando avançar. No tema da economia verde, essa é uma grande questão. Por quê? O documento, e essa é a grande crítica ao documento, ele não questiona o nosso modelo econômico global. Ele aponta questões, como a questão dos padrões de consumo, dizendo que precisam ser vistas, mas ele não coloca como uma base para dizer o seguinte, para você discutir uma economia verde, você tem que ser uma outra economia, e não essa que está aí, nesse modelo, como o Aron comentou, em que você tem o controle dos processos na mão de grandes corporações que dominam os governos e tal. Então, qual é o nosso grande dilema, o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é qualificar isso. Existem diferentes visões, e acho que o documento do Radar traz isso bem claro, diferentes visões sobre essa história da economia verde, como gente que acha que é o seguinte, não tem que discutir a economia verde, porque a economia verde vai ser greenwashing. A economia verde é uma roupinha verde para a economia que está aí, portanto, é uma contradição em si. Tem gente que diz, não, a economia verde é uma oportunidade, porque ela faz com que as empresas e os governos se comprometam com um guarda-chuva dentro do qual você pode desenvolver práticas diferenciadas. Então, há diferentes abordagens. Tem gente que olha e diz assim, olha, a economia verde, para mim, é a economia que é feita no uso mais sustentável, nas experiências de comércio solidário e local, enfim, ela está totalmente distante de uma possibilidade de uma economia verde global, enfim. Tem diferentes visões e diferentes possibilidades que também estão em disputa. Isso é uma coisa interessante. Dentro da sociedade civil brasileira, dentro da sociedade civil global, você tem diferentes posições também em disputa. E, quando a gente fala de sociedade, é porque a gente está muito acostumado, a gente que é de ONG, de falar de sociedade civil, organizações não governamentais, movimentos sociais. Quando a gente fala de sociedade para os governos e para as Nações Unidas, a gente está falando das empresas também.